O Vê Justiça de hoje é sobre os 40 anos da lei do divórcio. Nosso convidado é o advogado José Roberto Moreira Filho, presidente do IBDFAM em Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Direito de Família e também presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Vê Justiça está começando. O divórcio foi instituído oficialmente com a Emenda Constitucional nº 9, de 28 de junho de 1977, regulamentada pela Lei nº 6.515, de 26 de dezembro daquele ano. Doutor José Roberto, como que se deu o surgimento da lei do divórcio no país? Como definir os impactos da lei na sociedade brasileira daquele ano? Olha, o direito de divórcio naquela época se deu com muita luta e muita disputa, principalmente entre alas religiosas e alas mais progressistas. A sociedade, na época, quando se fez um censo, quase que 80% da população na época era a favor do divórcio, apesar da legislação não permitir esse divórcio, permitir apenas o desquite. Justamente porque a nossa legislação tinha toda uma base religiosa, porque o casamento anteriormente era religioso. Então, nós tínhamos mais ou menos 80% da população católica e os dogmas religiosos não permitiam a dissolução do casamento. Então, houve muita controvérsia na sociedade, alas defendendo claramente que o casamento era indissolúvel e outra ala defendendo a dissolubilidade do casamento. O que diziam os opositores naquela época, os opositores da lei? Os opositores da lei diziam que o casamento ia acabar, que crianças iam ficar órfãos, que os pais iam abandonar essas crianças, que a família ia ser desestruturada. Então, as argumentações eram justamente essas, as argumentações mais com cunho de fragilização da família, de fragilização do próprio instituto do casamento. Quais os argumentos do senador Nelson Carneiro, que liderou a campanha em favor do divórcio, para aprovação da lei? Olha, o senador Nelson Carneiro foi um visionário na sua época. O senador Nelson Carneiro, desde 1950, já levantava a bandeira do divórcio. Então, um ferrenho defensor disso. O senador Nelson Carneiro estabeleceu justamente a diferença entre religião e Estado, entre a questão civil e a questão religiosa, havendo uma dissolução. Ou seja, apesar da religião trabalhar o casamento como indissolúvel, não poderia a lei, o Estado civil, ficar vinculado a esses dogmas religiosos, tendo em vista a diversidade de religiões que nós temos no nosso Brasil. E também um argumento muito claro do senador Nelson Carneiro é justamente que a Declaração Universal dos Direitos do Homem já previa a possibilidade de um divórcio. E a maioria dos países já tinham legislações sobre o divórcio e o nosso era um dos únicos países ainda que não tinha regulamentado essa questão do divórcio. O senhor que é um advogado na área de família, professor também, como o senhor define a importância do senador Nelson Carneiro na construção do direito de família no Brasil? Olha, o senador Nelson Carneiro foi idealizador do Estatuto da Pessoa da Mulher Casada. O senador Nelson Carneiro foi um grande expoente dessa liberdade que nós temos hoje. Acredito que nós devemos muito ao senador Nelson Carneiro no sistema de família que nós temos atualmente no Brasil. As evoluções que se fizeram depois da lei do divórcio foram oriundas dessa semente plantada por ele. Então ele para nós é um grande expoente, ele para nós representa esse marco, essa ruptura entre dogmas religiosos com o direito à liberdade da pessoa de permanecer ou não permanecer em família. E tem o Estatuto da Mulher Casada, né? Exatamente, o Estatuto da Mulher Casada, que foi idealizado por ele. Em 62? Exatamente. E o Estatuto da Mulher Casada é porque, naquela época, as mulheres eram muito discriminadas. Nós tínhamos um sistema patriarcal, machista, as mulheres eram apenas donas de casa, não tinham liberdade de trabalhar. Para que você tenha uma ideia, o regime de casamento era de comunhão universal, mas todos os bens eram adquiridos pelo homem e quando o homem morria, a mulher ficava desamparada. O Estatuto da Mulher Casada veio justamente a dar alguns direitos às mulheres no caso da perda dos seus maridos, nos direitos sucessórios e que o redundou na conquista de grandes direitos para essas pessoas. Doutor José Roberto, como explicar o divórcio ter sido aprovado durante a ditadura militar? Foi uma concessão do regime ou foi uma conquista social? Eu acho, ô Carlos, que isso foi uma conquista social. O governo ditatorial da época, ele não fechava os olhos aos clamores da população. E como eu disse no início, praticamente 80% da população, pelo senso da época, era favorável à lei do divórcio. Então, escutando o clamor da população, o regime ditatorial não interferiu na tramitação desse projeto de lei. A primeira pessoa que se divorciou oficialmente no Brasil foi uma mulher. Eu pergunto ao senhor que tipos de preconceitos ela sofreu. Quais os preconceitos contra as mulheres que se separavam há 40 anos? Nossa, eram demais, porque tinham clubes recreativos, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que não aceitavam pessoas divorciadas, principalmente mulheres, porque entendiam que essas pessoas eram marginalizadas. Mesmo que se mudasse, mesmo com a mudança da lei, a mudança da cultura da sociedade ainda se demorou muito a gente ter acesso a essas pessoas e colocá-las inseridas na nossa sociedade. Então, eram pessoas muito discriminadas. Era como se o divorciado, ele fosse, tivesse uma relação promíscua, que ele não conseguiu manter um casamento, ele era alijado da sociedade na época. Então, a discriminação era muito forte, principalmente para as mulheres, porque os homens que se divorciavam, eles constituíam um novo casamento, e às vezes as mulheres que se divorciavam e ficavam com os filhos, elas não tinham condições de constituir novo casamento e ficavam nessa situação de divorciadas, sem um respaldo de uma nova família, até a morte. Houve mudanças, doutor José Roberto, no preconceito sofrido por mulheres separadas? Hoje, pode-se dizer, não há mais esse preconceito? Ou há ainda? Eu entendo que não. Eu entendo que não há mais esse preconceito. Eu entendo que hoje a sociedade aceita muito melhor as pessoas, porque hoje a convicção nossa, enquanto pessoas em sociedade, é a convicção da liberdade que a gente tem de permanecer casado ou não. Antigamente, nós permaneciamos casados não pela vontade nossa, mas por uma imposição da conduta social da época. Como o direito de família sempre se amolda às questões sociais, e mudando-se os paradigmas da sociedade, o direito de família acompanha. E hoje em dia, eu entendo que as pessoas que são divorciadas, separadas judicialmente, ou até mesmo separadas de fato, o Estado civil delas é menos importante do que elas próprias. Então, hoje em dia, eu acho que a discriminação está muito menor nesse sentido. Doutor José Roberto, como ver o divórcio em termos de avanço para os direitos da mulher? Olha, o divórcio foi uma conquista não só para a mulher, mas para o homem. Mas principalmente para a mulher, porque o que acontecia naquela época era que o homem tinha relações paralelas ao casamento, a mulher sabia dessas relações paralelas do homem, e ela não conseguia desvencilhar-se dele, porque ela não conseguia obter o divórcio. Porque para obter uma separação judicial naquela época, era necessário provar que o homem infringiu deveres do casamento. E a prova de um adultério naquela época era muito mais complicada do que nos tempos atuais. Então, os processos de família naquela época eram como se fossem novelas, fotografias, contratavam os detetives, eram testemunhas, ou seja, as pessoas expunham a vida privada delas a uma terceira pessoa, que era um juiz de direito, que não conhecia aquela família, que não sabia dos problemas enfrentados daquela família, e que tinha que julgar aquela família com base naquelas provas. Então, quando eu via a priori uma separação, eu já culpava a pessoa que traiu, sem sequer saber os motivos dessa traição. Então, com o divórcio e a possibilidade do divórcio, essas questões foram sendo amenizadas. Hoje nós temos um divórcio onde eu não preciso provar mais nada. A única coisa hoje que eu preciso provar para divorciar é o fato de eu estar casado. O Via Justiça faz agora um intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e os 40 anos da lei do divórcio no Brasil. Participa do programa o advogado José Roberto Moreira Filho, presidente do IBDFAM em Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e também presidente da Comissão de Direito de Família da UAB de Minas. Doutor José Roberto, como analisar a evolução do direito de família no Brasil após a lei do divórcio? Qual é a contribuição da referida lei para esta evolução? Olha, a partir da lei do divórcio, nós temos o marco em que o casamento passa a ser dissolúvel. Porque antigamente, nós tínhamos um casamento indissolúvel, nós tínhamos o Instituto do Disquite. O que era o Disquite? Era uma forma das pessoas estarem separadas, mas não romper o casamento. Com o divórcio, o casamento se dissolve. E aí permite às pessoas contraírem novas núpcias. E isso traz uma transformação enorme na nossa sociedade. Porque eu posso me casar novamente. Porque antigamente, eu disquitava de uma pessoa, relacionava com outra pessoa, mas esse relacionamento não tinha um respaldo jurídico apropriado. Com o divórcio, as pessoas começaram a ter liberdade de escolher a maneira que elas gostariam de viver. E essa evolução foi crescente. Então nós tínhamos, por exemplo, um divórcio que eu só poderia ter esse divórcio se eu tivesse três anos separados, judicialmente, ou se eu tivesse cinco anos separados de fato. Posteriormente, a lei mudou, passando para ser um ano de separação judicial e dois anos de separação fática. Mas por que isso? Por que a lei determinou dessa forma, quando ela foi aprovada? Porque, para ter aprovação, como nós tínhamos uma sociedade que era claramente arraigada nesses preceitos religiosos, o senador Nelson Carneiro, naquela época, estabeleceu para que o Congresso aprovasse essa lei que, entre o casamento e o divórcio, tivesse um meio termo, que era a separação judicial. Era como se fosse um limbo, um estágio probatório que eu tinha que passar primeiro. Foi então uma moeda de troca? É, uma moeda de troca. Então vamos, porque a proposta dele era o divórcio direto. Mas como não foi aprovado, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar o desquite em separação judicial e as pessoas não podem se divorciar direto. Elas têm que passar ou para uma prévia separação judicial ou tem que ficar separada cinco anos. Mas para que isso? Porque naquela época eu entendia que esse tempo era um tempo da pessoa refletir se realmente ela queria divorciar ou se ela retomaria o casamento. Eu sou advogado de família há mais de 15 anos. Até hoje um casal que eu divorciei, voltou, que eu separei, voltou ao meu escritório para reconciliar. Apenas um casal? Apenas um, da minha experiência. Porque a maioria das pessoas, quando procuram um advogado, é quando já tentaram, de todas as maneiras, retomar esse casamento. E o advogado é a última saída. Então, quando chega na justiça, é porque o casamento já está acabado. Ainda sobre essa evolução, quer dizer, os opositores da lei do divórcio diziam o seguinte, ah, vai acabar com a família, né? Como o senhor falou. E hoje, dentro dessa evolução, quantos tipos de família existem? Nossa, nós temos muitos tipos de família. Antigamente, nós só tínhamos o casamento. Só com o casamento que eu formava a família. Hoje em dia, nós temos o que nós chamamos de um princípio do pluralismo familiar. Eu posso constituir família de várias maneiras. As três mais tradicionais da Constituição é o casamento, a união estável, que é como se fosse um casamento, mas não revestido de um documento. E a família monoparental, que é a família formada pelos pais e seus filhos, sem ter o outro cônjuge. Mas nós temos várias formas de família. Nós temos as famílias hoje, as famílias plurais, nós temos as famílias simultâneas, nós temos as famílias homoafetivas, nós temos as famílias eudemônicas, que são as famílias formadas pelo afeto. Então, por exemplo, se morre o pai e morre a mãe, e o irmão mais velho toma conta dos irmãos mais novos, eu tenho ali uma família. Uma família formada pelo amor, não pelos laços de conjugalidade. Eu tenho também a família unipessoal. Eu sozinho, sem filhos, sem esposa, sem ascendentes, sem descendentes. Se eu sou família, sou. Porque eu me entendo como família. Porque se eu não fosse família, o imóvel que eu moro poderia ser penhorado. Porque não se trataria de bem de família. E se eu sou família, sozinho, porque quero ser família sozinho, eu tenho esse direito. Vamos ouvir agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre a evolução do direito de família após a lei do divórcio. É um direito que a pessoa tem, se a situação não está bem, não está dando certo, tem oportunidade de escolher outra pessoa para viver bem e feliz. Eu acho que é bom a lei do divórcio. Na parte burocrática, melhorou demais, né? Só que na parte da essência mesmo, do casamento, não ficou tão bom não, porque hoje em dia não tem mais aquela coisa dos avós nossos, nossos pais, que era o casamento uma coisa eterna, durar 40, 50 anos. Hoje em dia, os jovens estão casando e pensando, ah, se não der certo, eu termino, acabo. Acho que a evolução está mais em questão da burocracia. Às vezes, tipo, o trabalho que dá depois do divórcio, isso facilita para que as famílias possam se estruturar muito mais e não tenha aquela dor de cabeça, de papelada, burocracia e tudo mais. Comentário do senhor sobre a fala popular. Olha, essa é a percepção realmente. O divórcio desburocratizou, mas a partir do momento que ele desburocratizou, ele facilitou a obtenção dele. Então, o que nós temos que ver é que as pessoas, elas têm que realmente pensar com quem que elas vão se casar, para que o casamento não seja simplesmente um arrobo de sentimentos que daqui a dois, três anos acaba isso. Aquele cidadão falou interessante do jovem, né? Vamos, se não der certo, separa. Porque hoje em dia, se eu me casar hoje, amanhã eu posso me divorciar. Então, o casal não enfrenta os problemas que os nossos avós e nossos pais enfrentavam, que viviam esses problemas juntos e até mesmo consolidava a família, porque na alegria e na tristeza. Então, os casais hoje são mais prazeirosos, ou seja, se tem alegria, se tem saúde e se tem dinheiro, o casamento se mantém. Agora, qualquer probleminha, o casamento acaba. Doutor José Roberto, quantos divórcios houve no Brasil até hoje? O senhor tem uma estatística? Olha, estatística de todos os divórcios no Brasil até hoje, eu não tenho, porque o censo começou em 1984. Então, de 77 a 84, todos os temos estatísticas. A última que teve foi em 2015 e em 2015 foram mais de 235 mil divórcios realizados no país. Houve um crescimento exponencial nos dez últimos anos de mais de 160% de aumento de divórcios no Brasil. Brasil. Mas, não significa que não temos também um aumento de casamentos. Nós temos muitos casamentos acontecendo e muitos divórcios acontecendo. Mas, como nós, as pessoas hoje, não vivem mais apenas casadas, mas também em uniões estáveis, nós não temos, pelo menos eu não sei de uma estatística que diz respeito à dissolução da união estável. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Os 40 anos da lei do divórcio, participando do Via Justiça de hoje, o advogado José Roberto Moreira Filho, presidente do IBDEFAM em Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Direito de Família e também presidente da Comissão de Direito de Família da UAB de Minas. Doutor José Roberto, qual é o perfil das pessoas que se divorciam? Por que divorciam? Olha, são várias situações que são internas desses casais, porque se divorcia. Geralmente se divorcia ou porque terminou o amor ou porque houve infração aos deveres do casamento. eu sempre digo que quando a gente, se a gente cumpre tudo aquilo que a gente promete cumprir ao tempo do casamento, nós temos um casamento longevo. Mas se a gente não cumpre aquelas promessas do casamento, qualquer um dos dois pode romper esse casamento. Então o que acontece justamente hoje em dia é que o aumento de divórcio se faz porque as pessoas não estão cumprindo as promessas feitas uns aos outros quando eles ainda eram enamorados, noivos ou pretendiam se casar. Mas em termos de faixa etária, quem pede mais o divórcio, o homem ou a mulher? O senhor tem uma visão geral? Não, eu não tenho essa estatística. Mas pelo que eu entendo lá no meu escritório, dentro da expertise, a maioria dos meus clientes que pedem o divórcio são do sexo feminino. Geralmente do sexo feminino que pedem, estão pedindo o divórcio. Alguns homens também, as disputas são muito claras, é o perfil que eu tenho entre o meu escritório e a advocacia e o serviço que eu faço na PUC Minas, onde eu atendo a população carente, diferencia bastante. Lá na PUC Minas, geralmente são os homens que entram com ações de divórcio. E no meu escritório, geralmente a maioria são de mulheres. Mas não sei se isso é uma característica que eu posso dizer para a população em geral. Mas baseado no que o senhor vive no dia a dia, o que as mulheres dão como motivo? O que os homens dão como motivo? Geralmente é traição, geralmente é o desprezo, geralmente é a pessoa que não cuida dos filhos, geralmente é aquela pessoa que não dá o carinho necessário. Então é justamente, os motivos são basicamente esses. Primeiramente, o adultério ou a relação com outra pessoa. Segundo, as questões financeiras, geralmente quando a pessoa perde o emprego, quando tem uma questão financeira, geralmente abala a questão do casamento. E basicamente são essas questões que levam ao fim do casamento. Por que o Ministério Público deixou de lidar com o processo de divórcio no CPC de 2015? Olha, o CPC de 2015 veio privilegiar a autonomia da vontade das pessoas. Então, se o casamento está sendo feito com base na vontade do casal, externado através de advogados, representados por advogados, e com a propositura de ação judicial, o legislador desse Código do Processo Civil entendeu desnecessária a intervenção do Ministério Público. O Ministério Público antes se intervia como fiscal do vínculo conjugal. Porque a proteção era basicamente do vínculo conjugal ao invés da proteção das pessoas que viviam nesse vínculo conjugal. Como a Constituição da República enalteceu mais as pessoas do que o vínculo conjugal, o CPC antenado nessa transformação veio entender que se essas pessoas externam representadas por seus advogados a vontade de divorciar-se, o Ministério Público não teria que intervir mais. Então, nós temos que tipos de divórcios hoje? Hoje, nós temos o divórcio que pode ser feito na Justiça e aí não precisa de nenhum requisito, eu não preciso provar tempo de separação, eu não preciso provar a culpa do outro, eu não preciso provar nada. inclusive um advogado de direito de família não precisa colocar os motivos que levaram ao divórcio porque isso não mais interessa ao Judiciário. E nós temos o divórcio feito na via cartorária, na via administrativa. Para que um divórcio seja feito no cartório é necessário que as partes estejam de acordo com todos os termos do divórcio, que não hajam filhos menores e nem incapazes e que elas estejam representadas por advogados. E aí propõe-se, procura-se um cartório de notas, o casal procura um cartório de notas e dá entrada numa minuta. Essa minuta vai ser lavrada uma escritura pública de divórcio que tem a mesma força, a mesma eficácia de uma sentença de divórcio. Mas é preferível um divórcio em cartório ou na Justiça? Vai depender do perfil do cliente porque no cartório ele é mais rápido apesar de ser mais caro principalmente se tiverem bens a partilhar. E na Justiça é um divórcio um pouco mais lento mas se as partes não tiverem condições também pode ser um pouco mais barato ou até mesmo de graça. Mas tanto no cartório quanto na Justiça se ambas as partes provarem que elas não têm condições financeiras em ambos os locais o cartório o divórcio pode ser feito gratuitamente. Sobre a participação do advogado ela é obrigatória? Olha eu entendo que a participação do advogado é obrigatória a grande crítica que eu faço hoje em dia é a resolução do CNJ que está possibilitando aos centros judiciários de solução de conflito a realização de divórcio sem a presença de advogados. Eu acredito e nós estamos tomando a iniciativa a OAB Federal já tem tomado essa iniciativa de requerer ao CNJ a retirada desta orientação aos centros judiciários porque entendo que o advogado é imprescindível indispensável a administração da justiça. Doutor Zé Roberto para a gente terminar estamos chegando ao final do programa considerações finais pergunta o senhor é verdade que nos processos de divórcio não há vencedores? Olha eu entendo que sim eu entendo que não há vencedores no processo de divórcio e nem há perdedores no processo de divórcio eu entendo que o bom senso tem que prevalecer sempre perdedor e vencedor só existe quando tem litígio e tem briga e essa briga não é salutar principalmente se tiverem filhos eu entendo que hoje a busca da felicidade é que deve ser colocado o direito de família hoje ele é baseado no afeto e as pessoas tem que entender que quando acaba o afeto o casamento também vai acabar e que as rusgas os rancores tem que ser superados muito obrigado ao senhor pela participação o via justiça de hoje termina aqui nós conversamos com o advogado José Roberto Moreira Filho presidente do IBDEFAM em Minas Gerais e da comissão de direito de família da OAB de Minas fale conosco pelo e-mail viajustiça arroba mais ponto com ponto BR e até o nosso próximo encontro do IBDEFAM